Cês tão suave rapaziada, chega com nós Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Quero ver sangue agora que eu tô afim Mas sangue não vão ver logo de mim Sabe por quê? Faço na improvisação Eu sou intangível, me chame visão Tô passando a visão a reveria Mas você lava muita louça, deve ter mil pia E aí, eu faço a rima sem cinismo Ele vai ver tudo dobrado, deve tá com estrabismo Aí, irmão, vou ter que te ensinar Sabe por quê? Nessa vida agora que é na moral A única coisa que cê tem a ver com visão Porque você é traíra fazendo parceiro de legal E aí, eu vou batendo em você Sabe por quê, mano? Agora eu faço jão Te mato na improvisação E aí, Fripe? Aí Joga a mão pro outro Aí Vou fazendo rima, mano Freestyle que embrasa Esse gordinho veio Mas agora você vaza Porque sinceramente Dá que você vaza Eu lavo muita louça Ajudo minha mãe em casa Certo? Mas vamos fazer assim Porque eu vou casar o seu fim E vou fazendo proceder Porque aqui cê vai temer a mim O mic sumiu igual Agora eu vou sumir com você Cê tá ligado, mano? Pode pá Porque com certeza Agora você vai infartar E sinceramente Eu não sei o que vou fazer Porque ele é muito grande E eu não sei aonde eu vou guardar Porque sinceramente, mano Pode pá Eu já vou rir, mano Eu não vou fazer você de degrau Mas eu fui guardar você no meu carro Coloquei no porta-malo Aí o carro deu degrau Vamos lá Barulho para as irmãs do Mota Felipe 1 a 0 Felipe E comece, filho Falou de pia, demorou, faço rap Mas com certeza te explico aqui o que acontece Você é um menino, eu sou homem Você é pivete Não é pia, sou beca Tipo pia, brota com bloco 7 Mas com certeza a placa cê na nota Mano tá ligado, faço a rima Que a que se incomoda Porque com certeza você muda a sua rota Não sou do bloco 7 Sou rap Que é bloco de nota Mas não é Minecraft Com certeza, meu mano Eu faço rap, fi Porque com certeza, meu mano A que eu este vi Olha ele Não veio de outro universo Parece o este vi Sinceramente, mano Eu vou fazer o fi E agora com certeza Eu já vim pra te diminuir Por 2 E aí, bota Segura o B.O Segura o B.O Segura o B.O Segura o B.O Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Aí eu sou do bloco 7 Chegou o extermínio Caralho, mano Bloco 7 é só o do seu condomínio E aí, vou ter que te bater Mano Porque agora eu vou mostrar aqui pra você Que que cê tá fazendo assim? Pode pá O carro deu degrau Eu vou assoprar Essa sua suspensão a ar Entendeu? Agora na improvisação Cê é pivete Meu truto Então tá de suspensão Porque Não me chama de pivete Meu truto Tá fazendo a rima pra você Eu sou sujeito homem E agora Eu falo que você é o Mike Porque ele fugiu Só a chance também Então some Some daqui Porque cê não soma Vou te bater Então pode pá Nessa fita Você que peça com o Steve Eu nunca fui o Steve Então com eles Eu nunca vou somar Terceiro 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 Você achou que deu Terceiro ladrão Então é isso Ô familiar Puta que pariu Nossa senhora Mano Ô véi Eu tenho que apoiar a galera da internet Quando ela xinga vocês Essa plateia é morta Tá morta mesmo Porra Véi Vocês saem da casa de vocês Vocês vêm aqui pra uma roda cultural Vocês não querem interagir com os MC Os caras tá dando o melhor de si E vocês não abrem a boca Véi Vamo Vamo consumir rima boa E vamo gritar pras rimas boas Carai Porra mano Vai que vai Quem começa aí Joga a mão pro alto aí mano Que respeita o movimento hip hop Quem tá vivo aí Vai Você fala disso de universo E universo Jão Te mato não é universo A rima é uma constelação Já que eu estive aqui Eu também estive lá Você conheci E agora que não vai chegar Você é do universo set Demorou Vou fazer assim É o Bills Desculpa Não vou te dar seu pudim É sério Porque eu já vou agora te bater E te bato do alfabeto Vai ser de Dragon Boaz Ah Cala a boca mano Tô no topo Porque você canta logo Poetas do topo E aí Eu falo mano Agora que eu vim Já que é Dragon Boaz E a vitória pro C é carinho Cala a boca Falei de Bills Agora obtive Não é Poetas do topo MV Bills Favela Vive Tá entendendo mano Agora eu faço frio Com certeza vou te explicar Que cê vai desistir MV Bills Favela Vive Agora acredite Pra mim é MV Bills Porque o céu é o limite Cê não tá entendendo bagazote Seu rap tá travando Cê tá na 17 igual o Android Não tô de Android Cê tá ligado Pode crer Porque eu vou te atropelar Com a foto Porque cê é GG Sinceramente mano Agora vou te matar Vou te infectar E tirar todas a celular Não consegue então Dá por late Mata então Não me atropela Porque cê tem igual da Burá Então Te falo assim Agora que não bate Ô garoto É Madibu Pra usar meu carro e chocolate Cala a boca mano Na verdade Não sou da Burá Como cês ouviu as ideias Agora dessa Burá Você é uma Burra Demorou Eu vou te bater Tá burô Bom Demorou Pro cê perder Palmas pra essa batalha Os caras falam de Dragon Ball Ninguém grita Se falasse de Naruto Tava tudo Tá ligado? Vai mano Cês não gostam de desenho bom não Vamos lá Sem tirar Naruto Naruto é bom também Vai aí Dragon Ball Vamos aí Vamos lá Família Principalmente assistir aquele link Naquelas épicas Tá ligado mano Vamos lá Barulho para cima azul Mota Felipe Mota Felipe Deu Mota família Palmas pro Felipe aí Mota Tchau 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 Tchau